Não, não. Cidade do México, acabei de pousar agora. Não, eu vim para buscar o Equipo Alenco, acabei de pousar agora. Ah, tá, maravilha. Aproveitou a data FIFA. É, exatamente. Tem jogo do Mengão aí. Antes de a gente falar do Cebolinha, deixa eu te dizer. Pô, tu me desse uma... Eu tive uma inveja boa e saudável tua, viu? Que isso, cara? Não, uma inveja boa e saudável. Vem cá, tia. Tu ficasse num hotel pago pelo YouTube, que é do cacete, hein? Paz, você viu que o hotel maneiro? Seis estrelas. Seis? Até o vaso, até o vaso esquentava, você acredita? Esquentava o vaso? O vaso esquentava, ficava quentinho. Pô, quentinho porque pro cara não tá com prisão de ventre, senta ali, afrouxa tudo, né? Rápido. Rápido. Uma delícia. Mas que marido, tu não tava num quarto... Um hotel, um hotel digno do governador do Rio Grande do Sul, que é um pedaço. Cara, tu tava... Eu vi o quarto que tu tava, não era um quarto aquilo, ele era um apartamento de 400 metros quadrados, cara. Uma loucura. Sim, cara, um luxo. Um luxo. É impressionante. Eu acho que foi um dos tênis mais luxuosos que eu tive na minha vida. Não, e os mimos que tu ganhasse, o tênis muito maneiro, todo personalizado. É, o tênis, o casaco. Casaco. E que baita evento do YouTube, né, o Fla? Foi, cara. Foi um evento muito grande. Foi um evento muito legal. Fiquei muito feliz também ter esse convidado. Ah, mas tu... Só tinha quatro canais de futebol. Tu é merecedor. Eu, pô, eu tô aqui, meu. Tu é merecedor. Fizesse muito bem, muito bem. Deixa eu te perguntar. Aqui surge uma especulação de que o Grêmio teria colocado no radar de novo pro ano que vem o Cebolinha, que é mal aproveitado no Flamengo. Tu acha que existe essa possibilidade? Eu acho que eu estou errado. Hã? Calma aí, Farid, rapidinho. Amigo, eu estou indo até a siesta aí, em aeropuerto. Não é nada. Eu sei que não é isso. Está lego. Onde que vamos, não? É isso mesmo? É. Não, não, não. É no aeropuerto. Podemos cambiar, por favor? Vamos fazer o câmbio aqui. Farid, me dá dois minutos, por favor, cara, que eu vou ter o diretor no Uber aqui. Não, tá não, tu tá saindo. Cuida que eles dão muita volta aí. Valeu. Em cinco minutos eu te digo aí. Tá, tá bom. Tá, vamos falar do Cebolinha. Tá bom. Aí, ó. Que tu não viu. Que maravilha, hein? Não, ele tá na Cidade do México, ele tá dentro de um aplicativo. Só que o aplicativo começou a dar voltas. Aí ele teve que parar pra dizer pro cara pra onde ele quer. Acabei de falar pra ele. A Cidade do México é a cidade que tem a... A Cidade do México é uma cidade que tem uma quantidade impressionante de pessoas e mais do que isso, gente. Abraço ao Papalo, nosso querido Papalo, João Paulo. A Cidade do México, ela tem o pior trânsito do mundo. Isso é fato consumado. O pior trânsito do mundo é a Cidade do México. E se tu não cuida lá, os caras dão muita volta mesmo. É. Olha aqui, ó. Previsão pra amanhã do tempo. Atenção. Ó aqui, ó. Flazoeiro aqui, ó. Deixa eu botar no alto-falante aqui. Fala, Farido. Resolveu tudo aí? Não te deram balão, não? Resolvi. Não, porque eu coloquei o endereço do Uber errado. Ah, tá. Maravilha, maravilha. Tu tava botando pra voltar pro aeroporto. Desceu no aeroporto e tava voltando pro aeroporto. Não. O meu hotel aqui é do lado do aeroporto. Ah. Eu tava botando pra ir pro hotel no meio da cidade. Ah, sim. Uma loucura. Mas é uma baita cidade essa aí. Vem cá. Tu acha que o Everton, Cebolinha... Como é que é a situação do Everton no Flamengo, Fla? Ah, boa. Que espetáculo. Oi. Vamos ligar pra ele aqui direto. Desbloqueia aqui, passarinho. Ligar por WhatsApp não... Eu me irrito ligação por WhatsApp. Me irrita profundamente ligação por WhatsApp. Mas são alternativas que temos, né? Oi. Caiu, caiu. Voltou agora. Direto da cidade do México, Guilherme Flazueiro. Qual é a possibilidade do Cebolinha sair? Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho falado muito sobre isso. Existe uma solução pra esse cara jogar no Flamengo. Avenida Suburbana 4242, Del Castilho. Sexta-feira, meio-dia. Uma sessão do descarrego na equipe universal. Jogar alguma coisa nele que ele não tá conseguindo performar, mano. Não, não tá. Não tá. Aliás, eu vou te dizer mais. Desde que ele saiu do Grêmio, mesmo indo pra Europa, indo pra Portugal, ele não foi mais o jogador que foi no Grêmio. Que levou ele do Grêmio à seleção brasileira, depois pro futebol... Pro Benfica, sim. É, pro futebol europeu, pro Benfica. Ele tinha lá o Jesus... Ele trabalhou com o Jorge Jesus, né? Trabalhou, trabalhou. Sim, trabalhou. E ele não... Ele jogando no Grêmio já convocado pra Copa América, que foi melhor na Copa América, Jesus deu a contratação dele. E aí, o Carlos tá pra onde, hein? Chegou no Benfica, não performou, e o time tá performando. Pois é. Aí, o Grêmio... A gente acaba tendo as informações de que o Grêmio coloca ele no radar. Atenção, não é? No radar pro ano que vem. Mas esbarra na questão salarial. O salário dele é muito alto no Flamengo. É. É, teria que ver também se o Flamengo... O valor que o Flamengo pagou nele, né? O Flamengo pagou 80 milhões, essa coisinha. É, e pagou a vista, né? Não, a vista não. Foi parcelado. Foi parcelado. A vista e o restante tá parcelado. Mas, assim... É... Não sei se o Flamengo vai aceitar... É... Prestar ele ou vender muito mais barato que isso. Porque, além do Grêmio, surge também um doato que o Teste tá interessado mesmo, né? E o Teste pode colocar ele no Cristal Palace, no Brasil, 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 enfim. É, esse tem muito dinheiro. Esse coloca onde quer. É. Esse coloca onde quer. Deixa eu te dizer, por falar em... Em Botafogo, deram uma chinelada no... Lá no... 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 No Campinho, né? Bruno Henrique, né? Esse joga muito. Esse também é sonho de... Esse aí... Esse aí se for... O Grêmio... Vocês podem te ver se eles contrataram um baita jogador. Mas... O Renato tá querendo ele, que tá no final do contrato. É. Pois é. Como é que é essa situação do Bruno Henrique aí? O... 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 O Renato falou que gostaria de contar com ele. Tem alguma coisa aí que já aconteceu? Não. A situação do Bruno Henrique, que tá no último ano de contrato, já pode assinar pra contrato, sair de graça pra qualquer outro tipo do mundo. Só que ele já falou que ia continuar no Flamengo, e o Flamengo já falou que ia continuar com ele. Só que o Flamengo não colocou a proposta na mesa pra renovação. Ah... Bom, mas se ele quer ficar e o Flamengo quer que ele fique... Bom, mas tem que apresentar a proposta, né? A proposta, exatamente. É. É, pois é. Agora, deixa eu te dizer outra coisa. O... E o Sampaoli, hein? Como é que tá a situação? Respira por aparelhos, né? Ganhou uma sobrevida, ele tá só de pôr em cima do Botafogo. Ele comprou... Ele comprou... E a briga do... 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 Do Gabigol com o vice de futebol. Tem que... O Flamengo consegue arrumar um problema por semana, né? É, toda hora, né? Toda hora. Eu falo pros meninos. Eu deixo o live de um sempre carregado, que a gente nunca faz. É. É live a qualquer momento. É que a gente seguiu lá. É. Pô, aquele dia foi uma correria, olha... Maducão. Espetacular. Bom, então, o Guilherme nos falou aqui do Bruno Henrique, do interesse do Renato por ele. Sim. O Bruno Henrique quer ficar, mas o Flamengo não apresenta a renovação. O Everton, 80 milhões. Mas o Flamengo quer que o Bruno Henrique fique. Sim, mas não quer que ele fique pelo menos valor, né? O menos valor ele não vai ficar, né? Tem que colocar no papel, né? É. Querer... A gente quer muita coisa. Agora, poder é outra coisa, né? São outros 500, né? Sim, sim. É verdade. E o Everton Ribeiro? Everton Ribeiro também, a mesma coisa do Bruno Henrique. O jogador tinha ficar e tal, mas o Flamengo não apresentou a proposta para ele permanecer. O único jogador hoje que tem uma proposta do Flamengo de renovação é o zagueiro Fabrício Cruz. O Flamengo fez uma proposta aí para estender o vínculo e dar uma valorização salarial aí. É. O Soares falou na ESPN que foi o melhor zagueiro que ele foi marcado no futebol brasileiro. Sabia disso? É. Eu vi o Soares falando que ele foi o melhor zagueiro que ele enfrentou que o Branca. É. Não. É um baita zagueiro. É um extraordinário zagueiro. Como é que estão os preparativos para o final da Copa do Brasil? A Copa do Brasil com preço de Champions League. É uma vergonha o valor dos ingressos. É, cara. Eu falei muito sobre isso, Farid. Porque o ingressos realmente está muito caro. E assim, eu acho que a diretoria erra muito nesse momento. Porque o torcedor está apoiando o Flamengo já há bastante tempo. Vem apoiando, vem jogando junto com o time. Vem fazendo a sua parte. E aí, na hora que o torcedor merece ser prestigiado pela diretoria, a diretoria vai lá e faz a povarde. É a povarde. E é para o torcedor. É, não pode. O torcedor sempre, em todas as questões, ele precisa ser respeitado em primeiríssimo lugar. Respeite o torcedor. Eu vou te ver, cara. Não adianta você achar que você vai colocar o ingresso a 400 reais, a 160, o plano de sócio-orcedor que a maioria da galera tem. Que a galera vai para o jogo e que a galera que canta vai e que a galera que canta não vai. Porque a galera que canta a gente sabe quem é. É aquela galera que vem nas comunidades, a galera que trabalha mesmo e tal. É, a galera não pode junto. Não vai. É aqui. O aeroporto aqui e o hotel junto. Chegou no hotel agora. Hotel seis estrelas aí também, não? Nada. O hotelzinho só está dormindo aqui, rapaz. Olha aqui. E a galera do Flamengo cantando para o Segovinha? Você gostou, velho. Muito. Segovinha não joga uma grampa em Segovinha. Ninguém inventou o hospital de Segovinha. Enganação, né, cara? É. 21 jogos, 1 assistente, nenhum. Valeu. O passarinho disse que ele é muito bom aqui. O passarinho gosta de Segovinha, viu? O passarinho... O passarinho vai levar ele para casa. O passarinho disse que estou vindo da Porto Alegre. O passarinho vai te levar numa igreja aqui, a Santa Carmen. Valeu. Então... O Fla... Meu amigo, eu vou fazer o check aqui. Vai com Deus aí. Depois tu publica seis estrelas aí do México, tá? Eu já estou com o negócio aí em Porto Alegre. Depois eu te conto. Já tem que ser em off. Então tá, em off. Em off. Off. Até o seu passarinho. Em off ele vai contar. Tá bom. Fica com Deus aí. Te cuida. Tô, tô ligando. Te cuida aí. Você também. Tchau, meu amigo. Tchau, tchau. Que ele tem um esquema aqui no Rio Grande. Ah, sim, sim. Ah, é? É. Tem um esqueminha. E parece que tu tá no negócio também. Ah, então vamos fazer. E parece que tu tá... E parece que tu tá...